A Praça do Bosque, aqui no município de Rolim de Moura, foi inaugurada recentemente, mas tem sido palco de aglomerações. Neste momento de pandemia, isso é um requisito que é proibido. O isolamento social e ficar em casa e evitar aglomerações ainda são medidas importantes para evitar a contaminação com a Covid-19. Porém, aqui na Praça, as pessoas têm vindo para cá e feito aglomerações, o que tem causado revolta naqueles que passam por aqui. Uma moradora até passou por aqui e fez um vídeo mostrando, no final de semana, como estava a praça. Porém, agora a pergunta é, quem é responsável e como está a fiscalização quanto a essa questão? A gente vai conversar agora com a Arildo dos Santos, que é diretor da Vigilância Sanitária aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar como que eles têm monitorado essa questão de aglomerações. Isso aqui está cheio, está cheio, o pessoal andando sem máscara, o pessoal conversando, as crianças brincando. Eu entendo que a população está cansada, nós também estamos, mas não é hora para isso. Sabe, a gente está com equipe, a gente está com sete equipes trabalhando. Às vezes nós deslocamos três equipes aqui, a gente consegue desaglomerar, pedir alguns vão embora, mas é você virar as costas, 20 minutos depois está da mesma forma. Então, quero dizer, quero falar mais uma vez para a população, a gente não tem necessidade de ter um fiscal para cada pessoa aqui, para cada pessoa que mora em Rolim de Moura. Vocês estão vendo a situação, tem gente morrendo próximo a vocês, agora não é mais a morrer um lá, outro aqui não. A gente sempre tem alguém que a gente conheceu, ou que conhece, que faleceu infelizmente pela Covid. Então, não queira ser o próximo, gente. Isso aí é um absurdo o que está acontecendo. A gente não precisava estar nessa guerra, fiscalização com a população. Não estou falando nem só da praça, agora estou falando de bares, de lanchonete. Tem que ter consciência, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, tudo, mas isso aí vem de cima. Algum estudioso falou que o distanciamento funciona. E como a gente está vendo, funciona. Enquanto não se tem vacinas o suficiente, enquanto não se tem um remédio eficaz, nós temos que fazer a nossa parte, não adianta você vir aqui um dia e no outro dia estar chorando o internamento, a intubação, ou então até mesmo a morte de um ente querido da sua família. Então é isso que a gente está pedindo. A gente não está querendo proibir a praça. A gente não quer desnaugurar a praça ou coisa parecida, ter que cercar ela daqui a pouco. Mas a gente precisa da consciência da população, é distanciamento, é não vir aqui totalmente desprovido de IPIs, sem máscara, conversando, reunindo amigos, trazendo som, trazendo bebida, isso aqui não é local para isso. Não é falta de vocês ficarem fiscalizarem e cobrar da população isso? Não, não é. Eu falo assim, é que é muito difícil realmente a gente fazer isso quando a população não quer. Por isso você tem uma ideia, domingo nós tivemos equipe aqui de manhã, nós tivemos equipe aqui na parte da tarde, nós tivemos duas equipes na parte da noite, mas você não consegue, porque você tem outras coisas também para verificar. Você sai daqui 30 minutos e está tudo do mesmo jeito. Então assim, realmente aqui a população tem que se conscientizar. Se você tem uma ideia, lá no nosso disco de denúncia, acho que domingo deve ter umas 30 denúncias. Eu não sei quem denuncia é o pessoal daqui mesmo por brincadeira, para ver se a gente vem ou não, porque não é possível tanta denúncia e o pessoal aqui, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então assim, a gente está pedindo encarecidamente que a população colabore, pelo menos até que libera esse decreto, senão a gente acabou de sexta-feira à noite, saiu outro decreto do governo, nos manteve na fase 1, pela gravidade, a gente não tem mais leito, a gente não tem mais lugar para internar o pessoal. Então a gente tem que sair dessa fase 1 para a fase 2, para ficar mais tranquilo, mas tem que ter colaboração do pessoal. Sempre foi assim e não mudou nada. E aí E aí Obrigado.